Então, eu tinha até começado a falar de você quando você chegou e dizer que a nossa convidada aqui hoje, ela é odontóloga, dentista, mas está se dedicando há muito tempo agora, justamente a utilização da ozonioterapia em vários protocolos, inclusive da aula disso, tem curso, tem muita gente já que fez curso com você também, que ficou muito feliz com os resultados. Então, a ideia é a gente fazer uma conversa bem informal, mas juntando, integrando os florais quânticos com a ozonioterapia. E eu gostaria que você mesmo se apresentasse um pouco e contasse essa história maravilhosa que você tem de ser mãe de uma criança que tem o espectro autista, mas que teve um resultado de evolução muito importante. Nós vamos ficar muito felizes se você, assim, colocar essa história pra gente. Lógico, é um prazer. Doutora Rosângela, eu acho que nós somos movidas, né? Nós precisamos sempre de um motivador, e um filho é um motivador, um dos maiores que podemos ter, né? Então, eu sou cirurgiã dentista de base, eu sou graduada em odontologia há 20 anos, tenho algumas especializações em odontologia. Hoje, eu trabalho de forma integrativa. Aqui, eu sou mãe do Eduardo Kenzo. Olha, ele está fazendo barulho aqui, eu estou em casa, tem barulhinho do Eduardo. E, então, hoje, eu me encontro, no momento, como terapeuta integrativa, documentada, né? Eu pertenço ao Cintalpar, então, assim, também sou cirurgiã dentista, mas hoje sou terapeuta integrativa. E coordeno uma clínica com essa visão integrativa, né? A ozioneterapia é uma das ferramentas que nós utilizamos para melhorar a qualidade de vida das crianças. Não só as crianças especiais, mas qualquer paciente que busca um pouquinho mais daquilo que já existe, vamos dizer, no mercado, de forma tradicional ou alopática. Primeiro, eu gostaria de deixar claro que, como terapeuta integrativa, já vou falar de como mãe e da história do Eduardo, nós trabalhamos com base científica, né? Sempre visando a base científica. Então, dentro do quadro do meu filho, o Eduardo hoje tem 10 anos, né? É uma criança com diagnóstico de T, transtorno do espectro autista e outras comorbidades associadas, porém, a gente já não vê mais dessa forma, esses rótulos, vamos dizer assim, não é o que é mais importante hoje, né? Então, voltando lá. O que eu gostaria de conversar hoje, que eu acho, assim, fundamental, porque eu recebo mães, famílias, né, diariamente, e eu vejo que a grande angústia dessas famílias, após um diagnóstico, é qual o caminho, né? Qual o caminho que vou percorrer para que eu possa ajudar o meu filho, né? E, às vezes, nós que já estamos nesse caminho, temos a obrigação e podemos dar um auxílio a essas famílias, né? Então, o Eduardo teve um quadro de nascimento, antes do diagnóstico de T, ele teve um quadro de nascimento grave, né? Ele teve uma doença congênita intestinal chamada megacolo congênito. Ela é um pouco rara, tem uma dificuldade enorme de sucesso, vamos dizer assim, no quadro dele ainda mais, porque era cirúrgico. Então, foram feitos todos os procedimentos e o Eduardo, graças a Deus, reagiu super bem à cirurgia com 20 dias de vida. Ele tirou 20 centímetros desse intestino, né? Com 20 dias de vida. Fez todo um estímulo com um instrumento de vela de égara, assim, um complexo de situações ao nascer, né? Porém, nós não entendíamos ainda o quanto isso, o quanto essa doença congênita, o quanto essas alterações intestinais viriam nos mostrar a realidade das comorbidades do autismo, né? Então, o que a gente hoje vê? A dificuldade que essas mães, que essas famílias têm de enxergar as possibilidades do tratamento do lado orgânico, né? Temos a questão genética que é importantíssima, que devemos observar, mas nós temos também a epigenética. E essas técnicas que nós temos hoje, integrativas, elas nos auxiliam muito nesse tratamento da epigenética, principalmente, e de comorbidades, e também da genética, né? E das comorbidades que muitas vezes são associadas, né? E que melhoram, quando nós conseguimos conduzir isso de forma adequada, melhoram a qualidade de vida dessas crianças absurdamente. Que foi o que aconteceu com o Eduardo, né? Eu fiz um, tracei todo esse caminho tradicional de que uma mãe pode buscar para melhorar a qualidade de vida do seu filho e tive uma estagnação, não tinha mais sucesso, não conseguia resolver algumas questões e fui buscar estudar, fui me aprimorar em dar algo para ele que eu não conhecia ou que pudesse auxiliar. E aí, chegando à questão dos florais, a gente diz assim, hoje, né? Como profissional, eu vejo. Também não adianta apresentar tudo isso a uma família, dar essas possibilidades de tratamento, de melhora na qualidade de vida, se a gente não tem o terreno biológico dessa criança adequado para receber. Organizado, né? A zonioterapia é uma terapia fantástica, porém ela é uma ferramenta que precisa de auxílio para que ela aconteça. Então, no caso das crianças, nós temos hoje, doutora Rosângela, sem ego algum, mas temos hoje a maior experiência clínica disso no mundo, são quase 800 protocolos aplicados, né? É muita coisa, é uma casuística muito grande, né? E aí nós estamos partindo para a pesquisa. Porém, o que eu usei muito como ferramenta para esse terreno biológico, para essa desintoxicação, para essa melhora, para que o ozônio pudesse agir ou outras terapias também pudessem agir? Eu usei muito os frequenciais. Então, eu uso muito com as crianças a associação da terapia quântica com as outras terapias. E aí a gente usava muito, usa ainda, esse conjuntinho que eu falo que é fantástico, né? Eu uso demais. Eu fiz um protocolo para eles e funcionou muito bem de hepatodetox, renal detox e linfodetox. Deixo como produção da sua maestria e uso muito quelantes. Isso é básico, né? Então, a gente pode, de várias formas, dentro da terapia quântica, com os florais e das frequências, melhorar esse terreno biológico, as diátises que são fundamentais. A gente usa muito a diátise 1 no autismo. A 2 é mais rara, mas a gente usa também. Eu uso muito a diátise 2, doutora Rosane, na síndrome de Down. Ela é muito comum na síndrome de Down, né? E aí nós preparamos esse terreno biológico, não só com os frequenciais, com outras ferramentas, para que a gente consiga um resultado muito expressivo e interessante da ozonoterapia. Então, é uma visão integrativa. A gente precisa desse olhar nutricional, né? Hoje temos referências aí no Brasil de nutrição especializada para as crianças, né? Podemos até citar algumas aqui, mas se essa família não consegue modificar, muitas vezes, também a parte nutricional, a gente tem uma dificuldade de ver os resultados. Então, é um conjunto de intervenções que nós temos, né? Que podemos apresentar a essas famílias e que elas conseguem ver um sucesso terapêutico importante na qualidade de vida dos seus filhos, tá? Isso é algo, assim, hoje que precisa ser divulgado, porque nós temos hoje 2 milhões de autistas diagnosticados, mais do que isso no Brasil, né? E a gente falando em pandemia, a gente falando em situações epidêmicas, e veja bem, por 1 para cada 200, doutora Rosane, foi feita campanha mundial para poliomielite. Hoje o autismo oficialmente nos Estados Unidos, dado agora, recente, que se gera a cada 2 anos, mas que é um quadro de 4 anos de pesquisa, hoje o diagnóstico, a prevalência está 1 para 54, oficialmente. Então, nós precisamos olhar para isso. Nós precisamos, realmente, ver essa alteração, não mais como algo neurológico apenas, né? Nós temos que ver isso como algo, tanto que hoje o que há de mais moderno é alteração metabólica inflamatória. A denominação mais correta é, na verdade, é uma desordem inflamatória, né? E nós precisamos olhar isso dessa forma. Uma desordem inflamatória que pode ser muitas vezes corrigida do ponto de vista orgânico, para melhorias dessas crianças, né? E é isso que nós estamos achando. É, eu vejo, eu fico muito feliz que você tenha dado, assim, todas essas possibilidades, né? Mostrando o quanto que precisamos ter de oferecer, né? Para essas famílias, a possibilidade de personalizar, que eu acho que é fundamental. Então, nós temos essa visão integrativa de vários protocolos, sempre começando com a dieta, e essa é uma dieta que tem que ser familiar, porque as crianças, elas estão naquela família, não tem como você fazer uma dieta só para a criança, é algo que a família tem que entrar, né? De cabeça, como a gente diz. Então, é importantíssimo que se tenha essa ideia do inflamatório, metabólico, neurológico, emocional, epigenético, é todo esse espectro, já que é assim que se chama, né? O espectro é todo um espectro também voltado de como vamos entender cada uma dessas pessoas, cada uma dessas crianças, e, principalmente, a possibilidade de você conseguir fazer essa integração num lugar só, com uma equipe, né, Cristiane? Então, eu vejo que essa tua proposta de criar uma clínica, que tenha uma equipe, que você possa ter junto, três, quatro profissionais, que você possa realmente dar um suporte para a criança, para as famílias não ficarem correndo de um lado para o outro, e tendo que ir no neurologista, que é não sei aonde. Eu mesmo já atendi no meu consultório pessoas, que a criança tinha um neurologista no especialista de Florianópolis, que é um dos melhores do Brasil. Aí procurava, né, uma nutricionista que era em Minas Gerais, aí ia não sei aonde. Quer dizer, é uma loucura isso, gente. Vamos focar e conseguir um lugar que tenha qualidade, mas que tenha essa possibilidade de acolher mesmo a família e de oferecer o que realmente essa criança precisa. Ao longo desses anos todos aí, que eu trabalhei em consultório, e hoje faço a consultoria para profissionais da área de saúde, a gente tem resultados maravilhosos, né? Você mesmo me encantou quando me contou o quanto que o seu filho teve de avanço nos últimos anos, em que você realmente conseguiu integrar esses protocolos. E isso não tem preço, gente. Isso é maravilhoso. Eu recebo, eu recebo e-mail, esses dias eu recebi um e-mail de uma família cuja criança eu comecei a atender com dois aninhos, hoje tem nove anos, e nesses sete anos a criança simplesmente hoje está fora do espectro. Ela é uma criança que precisa de ajuda, que precisa de cuidados, que tem que cuidar muito essa permeabilidade intestinal, porque vai continuar assim a resta da vida, então vai cuidar. Vai continuar se desintoxicando, vai ter que cuidar, porque vai ter muito mais verminose que os outros. Quer dizer, é um indivíduo que tem uma sensibilidade, que precisa de um cuidado, mas saiu completamente do espectro. E a gente tem visto que é possível, e oferecer esta possibilidade, pelo menos de melhora de qualidade de vida para a família, ter uma luz no fim do túnel, de que essa criança vai ser um adulto competente para cuidar de si mesmo, né, Cristiane? Isso realmente é fantástico. E eu vejo que as pessoas precisam saber que isso existe. É bem como você disse, sabe? Tem que saber. A gente tem tentado colocar de várias formas todo mundo que me convida para fazer curso, para dar palestra nessa área. Eu tenho me disposto a fazer justamente nessa ideia de que nós precisamos mostrar que existe possibilidades e que a gente tem condições, sim, de ter locais como a sua clínica e de você ter essa possibilidade de entender tudo o que acontece. Porque é isso, Cristiane. As pessoas têm que entender o que acontece. Isso não é assim um rótulo que botou na testa. Doutora Rosane, já mais do que isso. Eu acho que nós precisamos formar profissionais com essa capacidade, essa visão integrativa, que é o que a gente busca. Porque essa informação, ela não é divulgada de forma adequada. Então, veja bem. O que nós temos hoje? Sem criticar, sem fazer algum tipo de julgamento, mas a senhora é médica, pode dizer melhor do que eu. O que nós temos hoje no nosso país para oferecer a essas famílias? Neurologia tradicional. Desculpe, sem nenhuma ofensa, mas nós temos uma neurologia pobre nesse setor. Nós não temos avanço nenhum. O que essas famílias têm de oferta? Elas têm três, quatro tipos de medicações que não são específicas para o autismo, porque não existe medicação para o autismo. Então, elas chegam no neurologista e elas recebem a informação que eu recebi. O diagnóstico é de autismo, ou disso, ou daquilo, ou essa comorbidade associada. Nós sabemos que hoje 40% dessas crianças existem com morbidades associadas. Então, existe criança com síndrome de Down, com a característica genética da síndrome de Down e com pautas autistas. E não tem melhora porque não trabalha a parte autista, a terapia de forma adequada para a pauta autista. E quando descobriu isso, a criança evolui. Então, assim, o que nós temos hoje? Uma neurologia que visa apenas... Desculpe, eu não sou contra a medicação. Eu acho que tem casos que é necessário, mas não acho que é uma solução imediata. Se hoje eu estivesse seguindo o que me recomendaram, que era respiridona e ritalina para o meu filho com um ano de vida, ele estaria completamente alterado e cheio de contra-indicações. Então, assim, essa criança, ela não tem a possibilidade nem de demonstrar a realidade dela, porque ela é dopada. Então, assim, quanto mais precoce essa medicação, menos nós conseguimos saber o que nós podemos tratar. Então, eu não sou contra a medicação. Existem casos graves, casos que é necessário associar, mas também existe a necessidade dessa visão da epigenética e parar com essa bobagem que isso não tem comprovação científica. Não tem comprovação científica, muitas vezes, porque nós não temos a oportunidade de fazer pesquisa. Hoje, as universidades só visam a genética. Ninguém consegue fazer pesquisa em epigenética. Nós fomos impedidos, né? E os grandes referências hoje de genética têm um comprometimento, que a gente sabe, comercial. E, assim, a terapia comportamental, ela é maravilhosa, ela é válida, ela deve ser realizada, mas é para algo específico, é para o comportamental. O que nós estamos falando é de saúde, é de metabolismo, é de causa orgânica que pode, sim, ser tratada. E vou falar uma coisa aqui, não é polêmica. Muitos dos casos de autismo, a gente hoje correlaciona autismos tipo 1, tipo 2, recessivos e não recessivos, sindrômico e não sindrômico. Então, assim, uma fatia enorme dessas crianças, elas podem recuperar, sim, a maioria dessas comorbidades e ter uma qualidade de vida muito boa, tá? Porque elas são intoxicadas o tempo todo, essa que é a... E não se consegue, hoje no Brasil, fazer uma averiguação adequada da detoxicação e da via, da metilação, principalmente, dessas crianças. Então, essas crianças não têm a possibilidade, né? Financeiramente, em primeiro lugar, e nem a nível de informação, de fazer uma pesquisa correta do quadro. O quadro, às vezes, é mal diagnosticado. Muitas dessas crianças nem autistas são, né? Sim. Então, onde nos cabe exatamente, nós que temos essa visão, temos obrigação de formar profissionais que consigam atuar de forma moderna, né? Porque nós não podemos mais depender dessa neurologia atrasada, dessa visão neurológica. O autismo não é apenas uma desordem neurológica. Nós precisamos formar esses profissionais. Nós temos, inclusive, um curso com essa visão de multidisciplinar dos profissionais, visão nutricional, visão integrativa. Então, assim, os profissionais do Brasil precisam receber essas crianças e encaminhar elas adequadamente para que elas tenham nessa primeira infância a chance de melhorar as suas comorbidades. Isso é possível, isso é necessário, e aqui nós abrimos agora uma oportunidade desses profissionais conhecerem a realidade do autismo, não só do autismo, de outras questões, porque chega dessa história de que eu tenho a vida inteira que carregar isso de uma forma, né? Como nós já tivemos, anos atrás, nos Estados Unidos, teorias que culpavam a mãe, né? A teoria da mãe geladeira. A mãe era culpada disso. Hoje, não. Nós sabemos que é toda uma desordem e que nós precisamos que esse profissional que recebe essa criança, seja o neurologista, seja a terapeuta que recebe adequada, principalmente a psicóloga, saiba fazer o encaminhamento correto dessa criança para os tratamentos adequados. E hoje, um tratamento real, científico, é um tratamento que a gente chama de biomédico com visão multidisciplinar, de forma epigenética, olhando essa parte orgânica. Isso é uma realidade. Essa história de que a dieta não funciona, a Adriana Cirqueira tem pesquisa científica comprovando a dieta. A dieta não funciona para quem não quer realmente fazer dieta ou ter o trabalho de mudar a vida. Como eu tive que mudar a minha para que o meu filho pudesse ter qualidade de vida. A questão, doutora Rosângela, é que não é a criança que tem um diagnóstico. A família toda é doente. A família toda precisa ser tratada. E isso é um problema muito sério no Brasil. Nós temos verdadeiras... As famílias são destruídas por esse diagnóstico e não tem a oportunidade. Essa mãe, ela recebe um diagnóstico que ela carrega isso para uma vida inteira. Numa infelicidade, em questões sociais sérias. E ainda o pior é que vai criando aquela vibração familiar de que é assim. E aquilo vai engrossando e condensando a visão da doença, em vez da visão da saúde. As pessoas são focadas nisso. Eu brinco assim, as pessoas falam assim, né? Doutora Rosângela, a senhora me conheceu já há algum tempo. Cris, você mudou sua vida. Eu falo, mas se eu não mudar... Se eu não me mudar, se eu não me tratar, se eu não for uma pessoa feliz, se eu não cuidar de mim, como que eu vou cuidar do meu filho? Exato. Precisamos cuidar dessas mães. Nós precisamos cuidar desses pais. Essas famílias precisam ser reconstruídas, principalmente emocionalmente. E também, frequencialmente, elas vivem numa redoma, onde as possibilidades são pequenas e é como se fosse um diagnóstico fatal. Existe uma pesquisa que diz assim, que a parte emocional, a gravidade da parte emocional de uma mãe autista é próxima de um soldado de guerra. Então, veja bem. Elas falam isso como se fosse um dia a dia, um dia após o outro, de um calvário. E o que eu fiz com a minha vida? Eu transformei a minha vida em algo, uma vida positiva, para a frente, evoluída, porque eu aceito o meu filho como ele é. O que eu faço por ele é melhorar o máximo possível da qualidade de vida, mas eu também passei a cuidar de mim. isso eu gostaria de deixar aqui de mensagem. Isso não pode ser uma sentença, isso não pode mais ser algo que justifique o abandono dessas famílias, principalmente emocionalmente, e essas famílias podem ser tratadas, podem resgatar as suas vidas, a sua qualidade de vida, e principalmente essas crianças devem ser olhadas de forma um pouquinho diferente do que nós temos hoje no mercado a oferecer. Que, infelizmente, a nossa realidade é que o mercado ainda nos oferece algo arcaico. Não, é bem isso. Eu acho que você tocou numa parte importantíssima. Inclusive, uma das grandes pesquisas da Elissa Eppel, que é a coautora do livro dos telômeros, com a Elisabeth Blackburn, que descobriram a telomerase, nesse livro, os telômeros, acho que o segredo da vida ou qualquer coisa assim o nome, é extremamente interessante que a Elissa fez uma pesquisa com mães de autistas, e ela diz o seguinte, essas mães, a perda do comprimento do telômero dessas mães é absurda, elas têm um envelhecimento precoce, uma possibilidade de desencadear doenças muito precocemente por causa do peso de carregar esse tipo de problema, vamos dizer assim, né? E o que ela descobriu? Que as mães que conseguiam ter mais resiliência e que conseguiam encarar, em vez de encarar como um calvário, como você falou, encarar como um desafio, mas que era possível vencer, eram as que mantinham os seus telômeros do tamanho normal, ou seja, a forma com que você lida com o problema faz toda a diferença na repercussão da longevidade, da qualidade de vida e da qualidade de saúde dessas mães. Então, imagina o quanto que esse diagnóstico pesa no sentido do filho, da mãe e da família como um todo, não é? Eu acredito muito que a gente precisa mudar isso, eu vejo com bons olhos os cursos que vocês fazem, eu também tenho participado de alguns cursos, a gente tem proposto dentro dessa área cursos que sejam muito voltados para essa compreensão e eu noto que há uma abertura muito ainda tênue na área dos profissionais da área de saúde, isso ficou meio assim como um assunto que ninguém quer lidar muito, que não tem muito como fazer e resolver, quando na verdade a gente tem grandes melhoras das crianças e das famílias, quando eles conseguem entender o que se passa, como é que é, né? E mesmo, às vezes, mudanças muito grandes em função de pequenas atuações, não é verdade, Cristiane? Às vezes é uma coisa mais simples, né? Eu tenho um caso que eu achei fantástico, eu não me lembro se foi na tua turma que foi comentado, daquela aluna nossa que colocou na água das crianças de uma turminha lá que tinha algumas crianças com autismo, ela colocou na água para todo mundo tomar consciências, que é uma essência floral quântica, ela disse que em três meses modificou todo o ambiente, porque todo mundo começou a tomar água com uma informação que poderia melhorar a condição da autoconsciência mesmo, mas também da rede neural e de outras coisas que a gente vê o quanto que essas essências florais ajudam na integração mesmo, né? Olha, tem uma pergunta aqui, que até eu vou ler porque é a Eloísa para dizendo meu filho, Mário Henrique, autismo atípico por cormovidade devido à leucomalácea periventricular bilateral, nunca teve refluxo até 2012, com 11 anos, tentou-se todos os remédios normais, então, exatamente a gente estava falando nisso, né? As comorbidades, daí no caso de uma outra mutação genética, né? Acompanhando esse diagnóstico e, e olha, tentou tudo, né? E como vai resolver? É bem isso, Heloísa, o que a gente está falando é exatamente isso, buscar uma equipe, né? Uma proposta integrativa, juntando aquele esforço que a própria família vai fazer e juntando as terapias possíveis, porque a gente tem muita coisa e aqui, como disse a Cristiane, a gente não está falando em coisas assim experimentais, é claro que nós temos um resultado clínico que nos acompanha, né, Cristiane? Eu estou aí com mais de 30 anos trabalhando com energia engarrafada com o meu chão, porque a gente começou com a olivoterapia, agora com os florais quânticos, gente, não é brincadeira, só com florais quânticos em 15 anos de consultório eu atendi 10 mil pacientes registrados, são 10 mil casos, se isso, pelo amor de Deus, se isso não é científico, vai ser o quê, né? porque a gente já tem, a gente já tem muita pesquisa feita, mas como diz o Cristiane, nós não temos abertura para publicar, a gente põe para publicar, eles botam um monte de bobagens e besteiras, como eu digo, né, você veja a que ponto chega que nós tentamos numa universidade federal, lá no nordeste, que tem uma, eles têm uma sede lá, um lugar só de pesquisa com pesquisadores brasileiros que ganham prêmios internacionais e nesse grupo tinha um pesquisador que aceitou fazer uma pesquisa em ovo de padorna, porque eu estou buscando agora, uma das coisas que eu venho buscando muito é mostrar nível celular, porque a gente vê que é uma resposta epigenética, portanto, é a nível celular, é energético, mas é uma informação e tem uma resposta celular, porque tem uma resposta clínica, né, então, eu venho buscando a pesquisa nível celular, bom, o que é um ovo de padorna? É uma célula, né, então, é um embriãozinho lá, ela começa num nível muito pequenininho, então, o que eu pensei? Bom, se eles fiz, olha só, ele fez pesquisa com o que que a energia do celular fazia no ovo de padorna, foi aceito fazer essa pesquisa no comitê de ética, ele fez pesquisa com fitoterapia, que a fitoterapia tinha influência no ovo de padorna, foi aceito no comitê de ética, ele publicou, aí quando ele botou pra fazer no floral quântico, o comitê de ética nunca aceitou, um ano, um ano nós tentamos, eles deram todos os tipos de desculpa, eles não permitiram que fizesse com o floral quântico, por quê? Se com o celular que a energia maléfica sabidamente, pode botar o celular lá, pode botar o fitoterapia, mas não pode botar o floral, dá pra entender? Não, né? É não que a gente tenha a comparação científica. A questão a gente sabe que é totalmente comercial, porque não é, né? É não é, são terapias, na verdade, próximas do que nós temos aí, muito baratas, né? E muito acessíveis, e as pessoas às vezes causam questões justamente pra que as famílias não tenham tanto esse acesso. Mas falando o que a senhora tava citando de começar de uma forma simples, vamos falar uma coisa básica aqui, essas famílias, que não são as crianças, elas não possuem nenhuma água de qualidade, né? Sem falar em frequencial, porque eu sou a, pensa numa viciada, não sei se assim, inconsciente sou eu, né? Eu não fico sem consciência, adoro. Mas assim, as pessoas falam, Cristiane, por que você é assim? Você tem essa autoestima, essa autoimagem. Eu falei, minha filha, isso é consciência. Eu não fico, eu uso consciência há seis anos, né? E aí, as pessoas falam, juro, eu falo, olha, tem hora que nem eu me aguento. Eu não sei como eu me suporto, tanto que a minha... É consciência, tem que estar na caixa d'água mesmo. Mas assim, as pessoas não têm uma água de boa qualidade pra começar, né? Então vamos começar com questões simples. A gente tá falando de dieta. Até fazer uma investigação e tirar o básico do básico do básico, que é o glúten, que é os inflamatórios, vamos começar com três coisas básicas, né? Vamos começar com esse sal de cozinha, vamos começar com esse óleo de cozinha, vamos começar com essa água. São três coisas na minha cozinha, simples de modificar, com qualidade que já muda toda a história. Depois nós vamos fazer investigações. Então não tem mais essa desculpa, eu não tenho condições. Não. Existem questões bem simples, básicas, que podem já trazer benefícios, né? Pra família toda. E aí nós vamos falar, então aqui, como a senhora tá falando, da dificuldade que nós temos de comprovar. Por quê? Porque hoje a desculpa desses profissionais tradicionais é essa. Isso não serve pra nada, isso não presta, porque não tem comprovação científica. Como que se randomiza, no caso da ozonioterapia, nós temos seis, sete frentes de resultado. Então, como não é um fármaco, não é um sistema chave fechadura, é uma biomolécula, né? Que tem uma ação integrada dentro de uma janela terapêutica. Então eu tenho um resultado diverso, né? Eu posso melhorar a questão cognitiva, sistema imunológico, ou seja, basicamente a gente trabalha pensando em oxigenação de tecidos, desinflamação e desinfecção. Como é que eu randomizo isso, né? A pesquisa tem que ser clínica, eu não consigo chegar lá, a não ser que eu pegue um fragmentozinho de nada, mas já vamos fazer isso. Nós vamos começar aprovando a parte do otológico e a parte do sistêmico, mostrando uma melhora na questão respiratória e pulmonar, porque se a gente for abrir isso, nesses quase oitocentos protocolos, nós temos melhoras em setores variados, a criança melhora em várias questões. Então não é tão simples assim randomizar uma pesquisa, e mesmo que a gente consiga, e colocar isso em publicação é mais difícil ainda. Nós estamos a caminho, a Associação Brasileira tem nos dado um apoio, nós vamos publicar. Mas essa que é a grande falha que eles se baseiam em pesquisa científica. Eu acho que a pesquisa científica, a senhora mais do que ninguém, eu não conheço uma pessoa mais científica do que a doutora Rosângela Arnes, a visão dela é completamente científica, ela não dá uma aula se não tiver uma pesquisa científica acoplada ao assunto que ela está dando, uma não, ela é totalmente científica. Agora, a clínica é soberana, nós sabemos disso, o que importa a doutora Rosângela é que essa mãe veja o resultado, é que esse pai veja o resultado, o resultado é social, é para a criança, é para a família. Nós não temos essa necessidade mais de comprovar nada para ninguém. E o neurologista que quer que comprove é que fique no mundinho dele lá, eu não estou falando mal de neurologista, mas hoje, vamos dizer a nossa realidade, na cidade de Curitiba, nossa frente de neurologistas procurados, os nomes mais procurados, nós temos uma dificuldade enorme de sair desse casulo de respiridona, ritalina e de medicações que muitas vezes pioram o quadro e não melhoram. Não estou dizendo que não tenham crianças que não precisem, mas nós não temos outra possibilidade. E aí, quando chega em casos que a grande maioria em que eu não tenho mais resultado, que eu não tenho mais o que fazer, eles devolvem essa criança para quem? Para essa família que já está esgotada, que não tem mais condições. Então, o que nós vamos olhar é por essa visão integrativa. Essa criança está inflamada, ponto, e acabou. Ela precisa passar por um processo que não é rápido. Nós precisamos, muitas vezes, a gente já consegue resultados interessantes no início, mas assim, essa criança e essa família precisam passar por um processo para que a gente consiga resultados importantes. E conseguimos, a senhora já teve oportunidade de ver a minha palestra, nós, como os outros, desculpa o termo aqui chulo e simplório, a gente faz, mata a cobra e mostra o pau. Os resultados clínicos são documentados com exames laboratoriais pré e pós e mais do que isso, depoimento dessa família comprovando e dizendo o que aconteceu e ninguém pede depoimento, elas fazem de forma espontânea. Então, assim, não tem mais essa história de que isso é charlatanismo. Em primeiro lugar, nós estamos aqui respeitando a comunidade científica, queremos produzir pesquisa, mas temos uma dificuldade enorme. Até lá, nós vamos traçando esse caminho paralelo importante do clínico, né? Mas que essas famílias precisam ter acesso, precisam conhecer, precisam saber que existe algo além daquele diagnóstico no papel, né? E daquela carta que ela sai do neurologista, né? Como uma sentença de que não há o que fazer por aquela criança, e eu gostaria, assim, de deixar a minha mídia à disposição, porque a gente conversa com o Brasil todo, a senhora também, para que essas mães possam nos procurar, a gente possa, de alguma forma, passar alguma informação positiva que auxilie, né? porque nós já estivemos do lado de lá e hoje estamos do lado de cá, né? O Eduardo, que teve resultados fantásticos, isso é a olhos nu, na última palestra que eu tive a honra de estar ao seu lado de palestrar, eu brinquei com a doutora Rosângel, porque ela vem acompanhando a evolução do Eduardo e numa das minhas primeiras palestras, algum tempo atrás, ela disse assim, baixinho para mim, ela vai alfabetizar ele. Daí, depois eu mostrei o Eduardo já começando, ela falou assim, eu falei, e agora, doutora Rosângel, qual é a sua onda? A meu favor, ela disse, ele vai para a universidade. Vai estar lá. Então, é isso, eles têm sim condições de melhorar essas comorbidades, eles merecem isso e mais do que isso, essas famílias precisam ter acesso, né? Nós precisamos de políticas que tragam essas possibilidades a essas famílias, nós temos hoje condições de treinar esses profissionais, de adequar esses profissionais e é isso que a gente busca, né? E voltando à questão das frequências, como é importante que essas famílias conheçam a parte dos frequenciais, a terapia quântica, porque é algo acessível que a mãe pode usar em casa, que ela pode estar na mão dela, ela não depende de sair para o profissional de pagar uma consulta, de ter um gasto excessivo, ela tem o benefício usando, né? Na sua própria casa com segurança. Então, isso é fundamental, é um recurso muito importante. Então, eu peço, como a senhora é a dama da terapia quântica, realmente é, né? Nos deu esse presente dos frequenciais junto com o doutor Marco Marcones e tantas outras assumidades, mas nos trouxe essa terapia junto com a fisioquântica ao Brasil de forma de qualidade. Outra coisa, doutora Rosângela, muito importante, como tudo que está acontecendo agora no meio do integrativo, a minha grande preocupação é pela qualidade. Não são todos os frequenciais, não são todos os florais que são iguais, não é todo frequencial que tem realmente a tecnologia. Deixo isso claro, porque às vezes eu comento isso nas minhas aulas, nas minhas palestras, e as pessoas acham que todo produto tem frequência não é verdade. Nós temos apenas uma empresa, nós não estamos aqui para fazer propaganda da empresa, não tem problema também se fizermos, porque a gente preza pela qualidade, mas deixe claro que a tecnologia é única, que não são todos os produtos que possuem a mesma qualidade, porque como as famílias às vezes têm informações inadequadas, elas chegam até mim e dizem ah, eu usei tal coisa, tal coisa. Não, nós temos no Brasil apenas uma possibilidade de tecnologia real. Eu gostaria que a senhora falasse sobre isso. Perfeito. Eu acho que você tocou num assunto fundamental, que quando a gente propõe um protocolo integrativo, nós temos que prezar pela qualidade, porque aquilo que a gente está propondo é algo que nós conhecemos profundamente, sabemos como atuar e sabemos do resultado. E quando se fala em tecnologia é muito importante, porque existem muitos florais, muitos sistemas florais, desde Bá, que criou lá o sistema floral de Bá, os florais começaram a ser trabalhados como sistemas, que seriam conjuntos, e os florais tiveram então uma espécie de indicação, apesar da Luísa não queria que a gente use essa palavra. E hoje a gente sabe que dependendo da forma com que o floral por exemplo é extraído, como é que ele é feito, ele vai ter várias ações diferenciadas. Em relação às fórmulas florais da tecnologia quantum health, que é a que a gente usa, que a gente chama carinhosamente, como eu digo, de florais quânticos, porque todo mundo começou a usar esse nome e acabou ficando, eles têm uma tecnologia que é industrial para que se mantenha a qualidade e que sempre se tenha aquela frequência ali. E é uma fórmula floral que faz uma onda vibracional. Então não são os florais que estão atuando, e sim a informação que está na onda criada por uma ressonância dos florais que estão ali formando uma fórmula. Então a gente não tem o floral em si, a gente tem fórmulas florais que carregam informação. Os florais servem como carreadores de uma informação celular, e isso faz toda a diferença. E eu já cansei de ouvir essa história, ah não, mas é igual ao floral da fisiopoética. Não é. Esqueça, gente, não é. A gente sabe da qualidade, a gente sabe o resultado clínico. Isso é uma grande verdade e é importante que as pessoas se vão ir para o lado da terapia integrativa que seja então, que vale a pena, né, que seja uma terapia integrativa com resultados clínicos e que vale a pena. Eu acho isso fundamental e eu vejo assim, como você falou, se as pessoas aprenderem isso, que tipo de floral que é, qual é o resultado que tem, isso é algo que eles podem utilizar tranquilamente, tá? Tem uma pessoa perguntando, acho que é a Edilene, perguntando onde saber mais sobre os florais quânticos. Ahá! Me acompanha, Edilene. Nós estamos aí em vias de lançar, aliás, começa hoje a minha campanha do lançamento da segunda jornada dos florais quânticos, agora, tá? Vocês me acompanhem, tá? Que a gente tem a proposta aí de ter umas aulas gratuitas, online, a gente vai mostrar muito resultado, nossa, eu tô muito feliz, a gente já teve a primeira jornada em maio, e agora, no final de julho, vamos ter a segunda jornada, e aí a gente vai ter a possibilidade aí de mostrar os nossos cursos. De qualquer maneira, nós temos na Escola Internacional de Desenvolvimento, na EID, tá? É www.e-eid.com, tá? Na EID, nós temos vários cursos que falam da aplicação das teorias quânticas na área da saúde, e nós temos uma pós-graduação, Lato Senso, autorizada pelo MEC, tá? Isso, gente, é importantíssimo, quem quiser saber mais sobre a legislação dentro da educação, eu tenho uma live aqui no meu IGTV, que eu trouxe um advogado especialista nisso, para mostrar a importância de ter a Valdo MEC nos cursos, tá? E nós temos uma pós-graduação Lato Senso de 420 horas, se não me engano, e que justamente aborda a teoria quântica e aborda os florais como terapia vibracional quântica. Então, a gente não está brincando, não, nós estamos falando de ciência e educação com a Valdo MEC. Exatamente. Doutora Rosângela, então, voltando a isso que a senhora disse, a gente preza a qualidade, por isso que é fácil para um profissional que não conhece, né, e não se aprofunda nesse estudo, dizer, ah, eu já usei e não funciona. Aí eu escuto muito assim, a ozonioterapia não funcionou. Peraí, qual ozonioterapia? Hoje nós temos apenas um gerador que produz qualidade de gás no Brasil, né, e as pessoas compram um gerador na internet e usam inadequadamente. Então, resumo, a ozonioterapia, o ozônio só não reage com vidro, com inox e com silicone. Qualquer outra coisa que ele entra em contato, ele vai formar um subproduto, né, então qual é a questão? É, ozonioterapia e ozonioterapeutas, nós temos muitos que trabalham com gás de qualidade e poucos, e é através da qualidade, porque o ego não é nosso, não é do profissional, o que faz o resultado clínico acontecer é a qualidade do gás e o material adequado que é utilizado. Se eu uso uma seringa inadequada para a insuflação desse gás, eu tenho uma reação com o plástico, né, a seringa tem que ser livre de látex, tem que ser siliconada, ou seja, eu já não estou fazendo mais ozônio, eu estou fazendo ozônio com qualquer outra coisa. Então, assim, assim como as frequências precisam ter qualidade, os produtos precisam ter qualidade, a ozonioterapia também. Então, aí que nós precisamos prezar pela informação correta e qualidade desses profissionais, né, por isso que é tão importante buscar fontes corretas, como a doutora Rosângela falou, nós procuramos passar a informação com qualidade para que o profissional consiga realmente levar benefícios a essa criança. Quero trabalhar com esses núcleos, né, nós criamos agora um curso específico para isso, para trabalhar de forma integrativa no autismo, na síndrome de Down e na paralisia cerebral. Mas, espera aí, você tem condições para isso? Você tem que buscar por informações corretas. Então, é isso que nós preconizamos, né, a qualidade. Existe uma pesquisa na USP, hoje, com os dois geradores de ponta, com mais, nós temos cinco geradores com Anvisa, só para a senhora entender, pegando o gancho dos florais. Nós temos cinco geradores com Anvisa, só que desses cinco, dois apenas têm tempo clínico de mercado, né, essa peça interna desse gerador, ela pode se oxidar, né, é uma terapia oxidativa. Quanto tempo esse gerador foi avaliado, ele tem Anvisa, mas qual é a resposta dessa peça a médio prazo, né, porque se esse inox não for um inox específico, ele vai produzir ferrugem, ele vai oxidar. Então, essas duas marcas, já em pesquisa científica, comparando um gerador com o outro, já houve diferença, principalmente, na característica bactericida. Então, primeiro, nós hoje temos que procurar o que tem de mais adequado e de mais qualidade no mercado pra que a gente trabalhe com a zona de terapia de fora de forma séria. E de forma integrativa, todas essas associações que nós temos, como os frequenciais, nós temos que procurar referências. Hoje, a referência para a terapia frequencial, eu não abro mão disso, nos meus cursos e na conduta clínica dos pacientes, é a fisioquântica, não tem conversa, é a que realmente a gente tem tecnologia pra isso, tá? Então, nós precisamos de qualidade naquilo que nós utilizamos no dia a dia e oferecemos aos pacientes. Afinal de contas, nós estamos tratando de vida humana, em primeiro lugar, e não de uma moda, mais uma vez, disso ou de aquilo. Moda e a modinha da vez no autismo tem que acabar. Uma hora isso, uma hora aquilo. Não, nós preconizamos por tratamentos que auxiliam essas crianças, com qualidade, de forma científica, com provação, porque nós somos cobradas por isso. Nós estamos aqui, desculpa, tomando as pedradas, dando a cara a tapa, mas é justamente porque nós queremos qualidade, profissionalismo. Então, por isso que nós buscamos que esses profissionais tenham as informações adequadas. Isso é fundamental. Fundamental. Então, nós temos realmente, através da história do meu filho, eu tive a oportunidade de estudar um pouco mais essas técnicas e de trazer essa experiência e nós temos que realmente aproveitar os profissionais que estão à frente disso, de forma humilde, sem nenhum ego, para que nós possamos dar qualidade de vida a essas famílias e essas crianças. Se nós conseguirmos, doutora Rosângela, essa nossa caminhada, eu sou a bebezinha da turma, continuar com isso, acho que nós vamos ter cada vez mais sucesso, cada vez mais avanços nas nossas crianças, porque elas merecem. Elas já são excluídas, o preconceito já é muito grande, mas elas têm um futuro promissor e elas têm o direito de ser inserida nessa sociedade com o mínimo de preconceito possível. Perfeito, perfeito. É exatamente isso, Cristiane. Eu acho que o que nós queremos deixar para esses que estão nos ouvindo é essa mensagem e também a questão da esperança, do acolhimento com esperança. A gente não está aqui só passando a mão na cabeça e dizendo assim, não, vamos fazer alguma coisa. Não, a gente realmente pode oferecer uma condição de melhora, de grandes melhoras, de melhoras pequenas, vai depender muito da pessoa, do quanto que essa criança pode responder, mas eu vejo com olhos assim, muito cordeirosa, vamos dizer assim, o futuro dessa possibilidade da gente, com as técnicas integrativas e práticas integrativas de qualidade, nós vamos chegar muito longe e até resolver, resolver. eu agora até lembrei de um caso que eu atendi há muito tempo atrás, até antes de nós termos os florais, eu acho que esse menino deve estar agora com próximo de 30 anos, era lá no iniciozinho, quando se falava de autismo, nem tinham de procurar para estudar e a gente ainda estava gatinhando nisso e eu trabalhei naquela época com oligoterapia, nós trabalhamos com a dieta, que foi algo que eu sempre prezei, até porque a minha especialidade na medicina é nutrologia e aí a gente começou a introduzir alguns produtos que eram daquele pessoal lá da homotoxicologia, que hoje nós temos uma linha inteira dos florais quânticos, do fisiotox e você acredita que em mais ou menos uns 10 anos eu acompanhei essa criança e agora eles se mudaram, foram para o Rio Grande do Sul, eles moram em Porto Alegre e eu soube algum tempo atrás desse menino e esse menino ele simplesmente ele saiu daquela situação que era muito complicada mesmo, inclusive ele tinha sido o primeiro diagnosticado com retardo de retardo mental, aí, então assim, teve vários diagnósticos até chegar à ideia de que era mesmo autismo, mas o que eu gostaria de lembrar é isso, ele está empregado, ele fez um curso técnico, ele está empregado, ele casou, ele tem família, hoje ele tem uma vida competente dentro da sociedade, gente, isso não tem preço, tá, eu acho isso maravilhoso e eu lembrei disso agora, justamente por essa questão da busca do tipo de protocolo que seja de qualidade e mesmo nesses casos, eles foram para outro estado, mas a gente acabou de vez em quando trocando ideias, eles conseguiram pessoas que atendessem super bem lá também, porque a gente sabe que tem pessoas que podem fazer um bom trabalho em todos os lugares, a gente só tem que cuidar de que realmente sejam desse nível, né, que tem essa preocupação que nós temos, Cristiane, eu vejo bem dessa forma e assim, eu fico aqui, começo a me lembrar dos meus casos que eu me entusiasmo aqui, mas realmente, pode acontecer de não conseguir grandes resultados, vai depender muito do tipo de caso, mas eu vejo que sempre a gente consegue alguma coisa, a gente sempre melhora a qualidade de vida da família. Nem todos terão o mesmo resultado, porque existem comorbidades realmente, um pouco mais complexas, porém, eu digo assim, doutora Zangelo, eu que tenho experiência com muitos casos graves, eu brinco que algumas mães só pedem para não saturar, elas já estão felizes, eu tenho depois, então assim, às vezes o mínimo para aquela mãe, se ela consegue dormir uma noite, doutora Zangelo, já é muito, então, às vezes, pequenos detalhes que nós conseguimos já é muito para essa família, e em relação aos tratamentos integrativos, nós temos que lembrar, gente, que isso não é tão novo assim, e que nós temos profissionais maravilhosos no Brasil, que já fazem isso há anos, doutora Rosângela é um exemplo disso, mas nós temos doutora Márcia Gravatar, olha doutora Márcia Gravatar, quantos anos ela trabalha com isso, começou lá de uma forma, então assim, não somos aqui, imagina, nós não somos precursoras de nada, existem pessoas trabalhando com isso de forma séria e responsável há muitos anos, temos excelentes profissionais, o que nós não temos, doutora Rosângela, hoje é uma rede interligada, informação adequada, às vezes está próximo dessa família e ela não tem acesso, como a senhora disse, às vezes nós temos aqui em Curitiba profissionais adequados e a família vai em Florianópolis, vai em São Paulo buscar, o que nós precisamos é realmente divulgar essas equipes que nós temos realmente, profissionais cada vez mais engajados, mais funcionais com essa visão integrativa e às vezes nós temos na nossa cidade e não sabemos, então cabe a nós fazer essa rede e que essa informação chegue a essas famílias. Isso aí, vamos manter, agora nós estamos um minuto para terminar o nosso tempo aqui do Instagram, eu queria agradecer que você esteve aqui com a gente, todo o teu depoimento, vai ficar aí o teu Instagram, a gente vai colocar e eu quero lembrar o pessoal que a gente põe depois no YouTube também, com os dados, tá? E no IGTV fica e você tacou a última palavra. Doutora Rosângela, agradeço gentilmente, essa live foi assim sensacional porque me fez renovar a minha energia para que eu possa dar continuidade a tudo isso, né? Nós não fazemos nada sozinhos, sempre tem uma equipe, sempre tem muita gente assessorando por trás, nos dando respaldo, né? Como a senhora já disse, inclusive, uma das grandes, os grandes diferenciais nossos é assessoria jurídica, nós temos que ter isso hoje de forma adequada, não só nos cursos, mas dentro dessa clínica. Eu agradeço gentilmente o convite, meu Instagram, acho que fica aqui, é Cristiane Paula Pedro, estou à disposição para que nós possamos, lá nós temos outras, temos outras informações, para que nós possamos ajudar realmente essas crianças, assim como um dia eu fui ajudada e assim como o Eduardo teve a oportunidade de evoluir e tantas crianças que nós acompanhamos, que outras venham e que possam ser ajudadas e principalmente que essas famílias tenham, como a senhora disse, uma esperança e um novo caminho, um novo olhar, né? Para a qualidade de vida dos seus filhos. Obrigado, Rosângela, gratidão, um beijo enorme, estou morrendo de saudade, viu? Qualquer hora vai acabar o pandemônio e a gente vai se reunir. Com certeza, eles que nos aguardem, que esse tempo foi apenas para a onda aumentar. Exatamente, exatamente. Um beijo a todos. Tchau, tchau, obrigada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.